Bom dia, presidenta. Bom dia, deputados e deputadas. É uma alegria poder falar mais uma vez para o povo brasileiro da importância do dia de hoje. Hoje, deputada Soraya, nós temos a oportunidade de fazer mais história, de transformar esse dia num dia histórico, como de ontem, que nós conseguimos, de fato, ratificar o acordo ibero-americano contra o racismo, qualquer tipo de tolerância ou preconceito. Hoje, nós podemos avançar numa pauta fundamental para o século XXI, para o Estado e para a caminhada civilizatória, que são os direitos das mulheres. Então, quero te parabenizar por ter pautado um conjunto de proporções legislativas que são extremamente importantes para esta caminhada civilizatória. Quero também dizer que a primeira sessão estarei presente no debate e é fundamental a aprovação das proporções que se encontram em pauta. Mas também a nossa segunda sessão, ela é extremamente importante para o país, também para as mulheres, que são na ampla maioria as educadoras, estão presentes na escola básica. E nós precisamos, de fato, entregar para o Brasil até o final do ano a regulamentação do novo Fundeb. A partir do desejo das ruas e das manifestações populares que levou o Parlamento, Câmara e Senado à aprovação da Emenda Constitucional 108. De fato, nós temos que fazer esta regulamentação para que no próximo ano as nossas crianças, os adolescentes, os nossos jovens e todos os profissionais, são 86% são mulheres, possam ter mais condição de desenvolver o seu trabalho e fazer uma verdadeira revolução nesse país que passa necessariamente por uma educação pública de qualidade e para todos e todas. Também quero fazer um apelo ao relator Rigoni. É fundamental que nas considerações que nos valores, no VAR, pudesse sinalizar também o desafio que esse Brasil tem em superar o racismo. A luta global antirracista é fundamental ser traduzida em políticas públicas e com orçamento público. Eliminar as desigualdades no Brasil entre os brancos e os negros é fundamental. Por isso também tem aqui o meu apelo para que de fato possa, nas considerações, ter como prioridade avançar cada vez mais na política educacional dos nossos negros e das negras no país. Então vamos juntos durante esse dia para a gente avançar cada vez mais nas políticas públicas do nosso país. Um abraço. Obrigada, deputado Reginaldo Lopes. O próximo orador, deputado Valmir Assunção. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, governo Bolsonaro,